Sejam todos bem-vindos ao TV Celebrity News. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar antenado com tudo o que acontece no mundo das celebridades. Ative as notificações e deixe seu like para nos ajudar com o YouTube e esse conteúdo chegar em mais pessoas. Compartilhem essas notícias com seus amigos. Primeira notícia. Na noite de ontem, Duda Castro usou suas redes sociais para expor Biel, seu ex-marido. Através de um longo texto publicado nos histories, a modelo fez inúmeras acusações pesadas contra o cantor, chegando a afirmar que ele é um golpista que faz tudo por dinheiro. Abre aspas. Só de pensar em qualquer coisa relacionada à sua pessoa, já me embrulho o estômago. Você teve de sair de Los Angeles por criar problemas com inúmeras pessoas. Seus golpes. Um ex-empresário. Sua tentativa de tirar 100 mil dólares de Lucas Keller e MLK e Roney. Sua dívida com dois advogados diferentes. Sua dívida com inúmeras prostitutas. Seus casos de traições com outros homens. Golpe que deu por falta de pagamento em dois condomínios. Tentativa de engravidar e por aí vai. Fecha aspas. Logo em seguida, a modelo contou diversos abusos que o cantor teria realizado tanto com ela quanto com pessoas próximas. Abre aspas. Vamos falar dos seus casos de estupro em 2016, incluindo a loira do seu primeiro clipe. Também sobre menina de 16 anos de piquete que você largou na porta do motel e na chuva. Vamos falar da tentativa de abuso sexual comigo na varanda da sua casa. O que você fez com meus animais, com minhas amigas. Vamos falar o porquê minha mãe te colocou pra fora da minha casa? Depois não sabe por que ninguém te quer por perto. Fecha aspas. Relembrou. Pra encerrar, Duda afirmou que cansou de se calar e agora irá expor tudo que sabe. Abre aspas. Chega do seu abuso e das suas mentiras. Me calei por muito tempo, mas não vou viver por medo de um ser humano tão vazio como você. A partir de hoje me faço disponível pra contar tudo. Com documentações, com áudios do próprio, com vídeo gravado pela polícia e inúmeras testemunhas. Vamos deixar o país assistir e tirar suas próprias conclusões fecha aspas. É, gente. As acusações são muito graves. Vamos ver o que vem por aí. Quando o Biel se manifestar, voltaremos aqui pra contar a versão dele. Segunda notícia. Na manhã de hoje, Tarcísio Meira encantou os fãs no Instagram ao postar um clique raro de Glória Menezes em seu perfil. O ator de 85 anos de idade, que é casado com a atriz desde 1962, ainda babou pela amada. De 86 anos, na legenda. Abre aspas. A moça linda e faceira das mangas passando pra desejar a todos um agosto repleto de saúde, alegria e farto. Que esse mês seja melhor que o anterior. Fecha aspas, disse ele. Isso foi realmente muito fofinho. Desejamos o mesmo pro Tarcísio e pra Glória. Terceira notícia. O ator de novelas americanas, Jay Piquette, faleceu. Jay faleceu na quinta-feira no set de um novo filme que estava trabalhando. Mas a notícia só foi confirmada hoje em suas redes sociais. Ele gravava o filme chamado Vale do Tesouro, em Idaho. É o que diz Jim Heffel, que compartilhou a trágica notícia no Facebook. Explicando que, na verdade, ele morreu enquanto se preparavam para filmar uma cena. Abre aspas. Como muitos de nós sabemos, Jay era um homem incrível. Ele era gentil, doce e generoso. E fecha aspas. Essas notícias são da TMZ. Ele deixou sua esposa Helena e filhos. Jay tinha apenas 60 anos. Deixamos os nossos mais sinceros sentimentos aos fãs, amigos e familiares de Jay. Esse foi o resumão de domingo. Se gostou, deixa seu like. Comenta aí o que estão achando desse conteúdo. Nos manteremos antenados para trazer mais notícias em primeira mão para vocês. Fiquem ligados. Agradecemos a sua audiência e até as próximas notícias. Agradecemos a sua audiência e a sua audiência.